Música 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 Bueno moçada, mais um programa Sem alambrado, um programa Feito com toda dedicação, um programa Especial hoje, que eu estou aqui com meu irmão Marcelo Caminha, que se apresenta no Parador Pub, daqui a poquito Marcelo, como é que tu tá amigo velho? Muito bem, graças a Deus meu companheiro Fazia tempo que tu não vinha pro Tapes? Fazia um bom tempo, eu Na verdade comecei praticamente a minha carreira Solo, vindo Aqui na cidade de Tapes, no Acampamento Festival que Não sei se, acho que não sai mais Deu uma segurada, é como todos os festivais Sim, vai e volta né Então isso foi em 1996 Em seguida que eu Comecei a minha carreira solo e tal, então Vão mais de 20 anos né E Mais recentemente estive Aqui na cidade tocando Natal em Cordas Que é um show natalino que a gente desenvolve Isso faz uns 3 ou 4 anos Isso, esse show E depois também passeando né Algumas vezes como Como veranista Você banhando na lagoa? Coisa boa Marcelo, e hoje o que que tu espera pra esse show de noite lá tia? Que 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 tu acha que te aguarda? Esperamos reencontrar os amigos Fazer novos amigos Pessoas que Vou estar mostrando pro pessoal Esta nova proposta Que é cantada também Não somente com o violão Mas cantando algumas coisas Principalmente as músicas da minha Trajetória como compositor Que beleza E espero que o pessoal Se faça presente por lá Porque eu tenho certeza que o pessoal vai gostar E o que que o pessoal vai encontrar de noite lá? O que que tu vai mostrar pra nós aí? Nós vamos tocar em companhia do meu filho Marcelo Caminha Filho Marcelinho É o Marcelinho Já é um músico conhecido dentro do cenário musical Não pela idade que tem Porque tem apenas 21 anos Mas toca desde os 10 Sim Então já é bem conhecido E toca muito bem E nós vamos apresentar músicas dos discos mais recentes Que a gente que a gente vem lançando E especificamente do disco novo Este que lançamos ano passado Chamado Com Violão Também Se Dança Pois eu ia te perguntar Se Com Violão Também Se Dança É o que o pessoal vai ver hoje lá Que beleza Se se dança com violão ou não Que beleza Então tu faz uma pra nós? Vamos fazer Vamos fazer Vamos lá Cadê a gaita Perguntaram certa feita Quando eu tocava num fandango De galpão Fale de pronto Não estranhe companheiro Porque o baile Hoje é só de violão Ele que veio lá dos povos da Ibéria De português e espanhol Forjou essência É o companheiro em separar o mel do gaúcho E faz a festa nos galpões desta querência Embora traga no seu timbre o lamento E um povo heróico que empunhou a daga e lança Sabe que o Tauro também gosta de um floreio E um violão quebrando tudo no compasso da festança Também se dança Também se dança Se a festa é boa com violão Também se dança Também se dança Também se dança Se a festa é boa com violão E aí meus amigos que vão nos prescriar hoje à noite assim ó Também se dança Também se dança Eu aguardo você no Parador no Pub daqui a pouco então Boa com violão também se dança E este foi o programa Sem Alambrado Marcelo Caminha daqui a pouquinho ali no Parador Pub Um grande abraço e até o próximo programa se Deus quiser Com violão também se dança